Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Hoje eu vou falar pra vocês do alho japonês, o nira. O alho japonês, pra quem não conhece, vou mostrar aqui, ó, é esse aqui. Ele é bem parecido com a nossa cebolinha, mas ele tem uma folhinha mais achatadinha e um pouco mais grossinha, mais carnuda. E ele solta rapidamente umas florzinhas branquinhas lindas, infelizmente já caiu, deu pra mostrar aqui, e as sementinhas dele. E a melhor forma de propagação é pelas sementinhas, ou como eu fiz com aquele vasinho ali, pegando, quando você tem bastante, você pega um, vai pegar da raiz inteira um tufo, né, que a gente fala. Então, aqui eu vou ensinar vocês como plantar da semente. Então, ele solta essa sementinha, vou mostrar aqui pra vocês. É bem pequenininha, e ela é bem fácil de plantar. Então, quando acontece a floração, você espera as florzinhas terminarem, por isso que ele tá assim. Eu deixei aqui as florzinhas irem até o finzinho delas mesmo. Quando chegar no finzinho, você vai pegar um por um deles e soltar, e colocar direto na terra. Bem rasinho mesmo, tá? Você vai cobrir ali com pouquíssima terra, muito importante. Manter regado. E num ambiente com aproximadamente 4 a 6 horas de sol, ou pelo menos bastante luminosidade. Aqui eu plantei num balde, né, eu reutilizei um balde que quebrou embaixo, ia ser jogado fora. Mas pode ser feito no canteiro, diretamente. Gente, ó, aqui eu plantei diretamente no canteiro. Vou mostrar pra vocês. E quando você plantar ele, deixa sempre esse espaço de raio, pra que quando essas florzinhas nasçam, ele caia diretamente no solo e tenha como se propagar naturalmente. Você vai ter esse alho o ano inteiro. Ele é maravilhoso. O nirá é usado pra diversas finalidades, entre elas é um antigripal. Eu acho o gosto dele maravilhoso. Como o da cebolinha, que eu sou apaixonada. Também planto cebolinha aqui. Ele é bastante resistente. Ele aguenta temperaturas baixas. Ele aguenta... Só não aguenta seca. Calor de seca. Aí você vai ter que conseguir deixar ele com um mínimo de sombra quando estiver no auge do verão. Tá? Nas demais estações, ele fica tranquilamente na horta, na varanda, onde você puder plantar, até dentro de casa. Só deixar num lugar que entre um pouquinho de sol por dia. E ele vai rapidamente. Aqui eu plantei num vaso de 30 centímetros. Mas até um vaso de 20 centímetros é possível plantar sem problema nenhum.